Música Salve torcedores do Clube da Fé, hoje Atlético Mineiro e São Paulo lá em BH. Então vamos para o aeroporto, do aeroporto hotel e do hotel orto, orto onde hoje o galo vai morrer, vai morrer no orto, é isso que você vai fazer galinho, tamo junto São Paulo nação tricolor, vamo que vamo. Tamo aqui no aeroporto, já fiz o check-in, agora esperar o voo e vamo que vamo. Belo Horizonte, 3 e 15, portão 14, vamo pra lá. Esperar o avião, pegar esse voo, rumo Belo Horizonte, se Deus quiser voltar de lá com a classificação. Vamos ver Aproveitar o tempo resto pra dar uma cornetada Vamos São Paulo, porra! Música Agora sim, encontrar os moleques aqui no aeroporto E depois, a gente Já ao invés de deixar as malas no hotel E rumar pro Pro estádio O mais cedo possível Já era, já alugamos o carro Agora, é só ir pro hotel E depois estádio, mano Vamo! Você viu? Seis e meia às dez do café da manhã Valeu! 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 Saímos com a galera do hotel Agora a gente tá dando um miguezinho, tiramos as camisas Escondemos elas E vamo indo de boa Daqui até o Horto Sem camisa, depois chegando lá a gente põe, né não? Na miúda, na miúda de boa Vamos pra cima deles, mano Chegando aqui, velho Foi susto demais o caminho Estão nos danoules Pra depois entrar no jogo Vamo que vamo! E aí rapaziada Agora já já a gente vai entrar Aqui a porta do estádio já E... Viu o palpite pro jogo de hoje É 2x0 Qual que é o jogo? 2x1 mano 2x1 mano 2x1 mano 2x1 mano 2x1 mano 2x1 mano É isso aí mano Vamo entrar nessa porra E velho Tomara Que a gente passe Rumo a semifinal nessa porra Congresso na mão E vamo que vamo São Paulo Vamo lá Muito obrigado Boa noite VAMO SÃO PAULO Vamo Olha aí o estádio do América Mineiro Não é do galo não Olha aí Entramos mais cedo Esperar todo mundo entrar aqui Eu acho que hoje a gente vai lutar aqui sempre E cedo Sou Eu vendi São Paulo Contos jogos sempre go Quando golou tu é sempre vencedor Manual de cantar Até mais acabar São Paulo Você é meu amor Porque eu entendi Bota pra f... E o nome dele é Você Que rod penn boure Boca do Galeric é gol Independente, olé Sua noite, sua grande, quem ganha, é só o primeiro. Começa, vamos São Paulo, rumo a semipó. Go, go, go. Caralho, 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 caralho. Caralho, mano, puta que pariu. Vamos São Paulo, porra. Tira, 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 caralho. Vamos, porra. Vamos São Paulo, foi muita tensa pra caralho, mas aquela situação ainda é nossa, vamos que vamos, vamos. Corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Caralho, porra, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos São Paulo. Ei, porra. primordial, voyou São Paulo. Caralho, mano! Acabou. Acabou o primeiro tempo. O time de São Paulo se encontrou. Demorou, mas se encontrou. Sentiu a pressão, mas agora se encontrou. Vamos que vamos, São Paulo. Primeiro tempo podia estar ganhando, né? Vai dar um disimilador aí. Dá pra ter empatado esse jogo, mas vamos empatar essa porra e virar essa merda. Vamos classificar, caralho. Dá foda, mas aqui é São Paulo pra me dar fé, mano. São Paulo, São Paulo! É, São Paulo! Começa o segundo tempo, vamos que vamos! Sai, sai, sai! Sai, filha da puta! Sai! Ei! Ei, São Paulo! Junta! 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 Pelo São Paulo! Junta! 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 Sai, filha da puta! Sai! Vem, caralho! Vem! 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 No meio! Vem, caralho! Junta! Vem! Val yes! Lutton! Vem! Vem! Vem, Ludson! Eu não quero sorrir O Tricolor tu és paixão O Tricolor tu és alegria O Tricolor tu és bonita O Tricolor eu amo você Eu te amo, o Tricolor 44 minutos, vamos, vamos Sai, 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 errou de novo Errou de novo, cuzão Já dois minutos, velho Vamos que vamos Sai, 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 sai Sai, 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 sai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL